Você sente corseira, vermelhidão, algum tipo de descamação na pele? Pois é, se você sente, saiba que esses sintomas precisam ter uma certa atenção, precisam ser observados. E muita gente acaba deixando isso de lado. Ah, na pele, é besteira. Passa uma pomadinha, não tem aquela pomadinha? Que tem antifúngico, corticoide, tem um monte de coisa junto. Você passa, alivia e vai empurrando com a barriga. Só que na grande maioria dos casos, isso é uma dermatite. E a dermatite, ela é uma doença, ou muitas vezes a gente pode dizer que é um sinal, um sintoma, de que alguma coisa não está bem no teu organismo. E hoje eu vim falar sobre isso, sobre dermatite, tipos de dermatite e o que elas podem significar. Eu só te peço que compartilhe esse vídeo com todas as pessoas. Quando a pessoa não compartilha, eu fico me coçando todinho. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e deixa o teu like, que ajuda tanto o canal a crescer. Bom, a verdade é que pessoas que sofrem com dermatite, elas aprendem a conviver com esse problema e vão caminhando a vida inteira assim. Mas o que elas não sabem muitas vezes é que essa dermatite pode virar um problema crônico e pode te acompanhar até o cemitério. E aí você deve estar me perguntando, mas Dayan, quando é que eu devo procurar um médico se eu tiver um tipo de dermatite? Bom, a primeira coisa, você tem que entender o que é uma dermatite. Dermatite é uma irritação, uma inflamação na pele. E geralmente cursa, ela tem no seu quadro vermelhidão, ou seja, fica vermelho, fica inflamado, pode ter descamação. Descamação é aquela pelezinha descamando, soltando tipo uma farinhazinha, uma farofa. Isso mesmo, descamando, saindo a casquinha. E muitas vezes pode até formar pequenas bolhas. E outros sintomas podem surgir dependendo do local e da gravidade da dermatite. Normalmente a origem é alérgica. Geralmente é alergia, a causa de tudo isso. E pode surgir em todas as idades, desde o bebê até o idoso e por motivos diferentes. Mas a dermatite pode ter cura sim, desde que você faça o que tem que ser feito. Então a primeira coisa, teve dermatite? Ir ao dermatologista. É o médico correto para tratar tua dermatite. Mas Dayan ouvi dizer que tem muito tipo de dermatite? Tem. Então bora lá para os tipos para você entender. E o primeiro tipo de dermatite é a dermatite atópica. Ou também alérgica. Alérgica ou atópica é a mesma coisa. É um dos tipos mais comuns de irritação da pele. E esse tipo a pele fica seca, surgem algumas erupções, surgem algumas crostas. E olha, coça bastante. E surgem mais atrás do joelho e nas dobras do braço. Vou te dar um exemplo. Eu particularmente tenho uma certa alergia quando eu como algum tipo de alimento. Como por exemplo, pão, bolo, biscoito, bolacha. E eu começo a ficar irritado aqui nesse local e atrás no joelho. Eu tenho esse tipo de dermatite. E essa dermatite alérgica muitas vezes está associada a pessoas alérgicas como um todo. Ou seja, pessoas asmáticas, pessoas com rinites alérgicas. E a causa para esse tipo de dermatite são inúmeras. Incluindo a genética, incluindo inflamação crônica no corpo. E até doenças emocionais, instabilidade emocional. Mas pessoas alérgicas à poeira, à fumaça e várias outras alergias podem dar alguma reação cruzada imunológica. E você começar a ter problemas na pele devido a algum tipo de reação a uma coisa que você inalou. Isso acontece muito, por exemplo, comigo acontece, em pessoas que têm alergia a glúten. Você tem alergia a glúten, mas a reação é na pele. Acontece também com pessoas que têm intolerância à lactose. Segundo tipo de alergia é a dermatite de contato. Essa também causa erupção na pele, vermelhidão. Causa também coceira e descamação. E na fase aguda é muito comum surgirem bolhas. Gente, ela não é contagiosa e normalmente não oferece risco ao paciente. Mas ela é bastante incômoda e pode atrapalhar, sim. Esse tipo de dermatite costuma surgir nas mãos, no rosto. E são essas regiões que costumam ficar mais expostas. Por isso que elas são tão chatas. Esse tipo de dermatite pode surgir como uma resposta ao uso de maquiagem, uso de bijuteria, uso de alguns cosméticos ou até mesmo perfume ou produtos de limpeza. Acontece muito também com o contato do limão. Você está tomando uma limonada ou espremeu algum limão, não lavou as mãos, teve contato com o corpo e foi para o sol. Você pode ter uma alergia de contato. Aí vem o terceiro tipo de dermatite, que é a dermatite seborreica. Essa é uma doença crônica que costuma causar descamação na pele. E também a formação de placas avermelhadas e amareladas. E costuma surgir em locais que tem muita glândula sebácea, como o rosto e o couro cabeludo. É mais comum em bebê e jovem adulto. Principalmente nos homens e em pessoas estressadas. É muito comum você ver dermatite seborreica no couro cabeludo. Aquele couro avermelhado, saindo aquela farinhazinha. Você olha de cima, geralmente é aquela pessoa que está com o cabelo mais ralo. Pessoas estressadas, homens ou mulheres. Ela também não é contagiosa e não se sabe muito a causa. Existe uma linha de estudo que defende que os fatores genéticos causariam alterações no funcionamento das glândulas sebáceas e no sistema imunológico. Isso poderia causar esse tipo de dermatite. E claro, a gente não pode deixar de falar que a falta de higiene pode deixar tudo mais complicado. Porque nesse local pode haver uma grande proliferação de bactérias ali que não deveriam estar. E o quarto tipo de dermatite é uma dermatite que eu tive muito contato na minha vida profissional, atendendo como cirurgião vascular. É a dermatite ocre ou também chamado dermatite de estase. O que é isso? O sangue que desce para as pernas não sobe mais com tanta facilidade devido às varizes, as varizes externas ou internas. E o sangue fica preso e parado nas pernas. Esse sangue se extravasa do vaso e causa uma certa tatuagem na pele. Essa tatuagem vem do pigmento de ferro que está ali nas hemácias e gruda na pele. E aí você forma uma coisa chamada dermatite ocre. Muita gente tem isso. Claro que o tratamento desse tipo de situação precisa ser com cirurgião vascular. Talvez ele opera em suas varizes ou talvez ele te passe algum tipo de meia para que esse sangue volte com mais facilidade. O quinto tipo de dermatite é a dermatite esfoliativa. Esse tipo é um tipo mais grave e muitas vezes acontece vermelhidão e rachadura. Acontecem também verdadeiras escamas na pele. E esse tipo de lesão pode ser um efeito colateral de alguns medicamentos como antibióticos, barbitúricos e muitas vezes de anti-inflamatórios. Eu já vi crianças pequenas totalmente queimadas depois do uso de alguns antibióticos. O sexto tipo de dermatite é a dermatite herpetiforme. Esse tipo se manifesta, ele é mais específico da intolerância ao glúten. E geralmente a pessoa que ingere o glúten começa a ter coceira, bolha, vermelhidão na pele e muitas vezes a sensação de queimação intensa. Essa doença não tem cura. O negócio é evitar glúten. E glúten está no pão, bolo, bolacha, biscoito, croação, ou seja, tudo que você acha gostoso. E eu também. Sétimo tipo de dermatite é a dermatite numular. Essa dermatite geralmente vem com crostas, escamas e manchas em formato de moeda. Ah, também pode ter algum tipo de bolha. Não se sabe ao certo qual é a causa e atinge mais as pessoas mais idosas. Também é mais comum no inverno, período em que a pele tende a ficar mais ressecada. Daí como é que eu sei qual é o diagnóstico dessas dermatites? O diagnóstico de todos esses casos geralmente é clínico. Você vai no consultório de dermatologista, ele vai te ouvir e vai tentar fazer uma associação junto com o exame físico. Ele vai te examinar, ver a lesão com algum tipo de lente de aumento. O dermatologista olha, vai te orientar e geralmente ele passa algum tipo de medicamento oral ou local para aliviar os sintomas. Pode ser que o teu médico solicite algum tipo de teste alérgico ou até mesmo algum tipo de biópsia ou pesquisa de algum tipo de germe que possa estar contaminando a tua dermatite. E o tratamento pode variar bastante. A primeira coisa é afastar alguma coisa que possa estar causando esse tipo de dermatite. Alguma maquiagem, pode ser algum produto químico, pode ser algum alimento, pode ser algum fator estressante como algum tipo de trabalho, alguma profissão, alguma pessoa tóxica na tua vida. Agora o principal é descobrir por que é que o seu corpo está inflamado. Você está obeso? Você está se alimentando com coisas industrializadas? Você está usando muito açúcar, muito carboidrato? Você está tendo picos de insulina? Você está comendo muito açúcar, está comendo muito bolo, muita sobremesa, muito brigadeiro? Você está comendo muito pão, muitos produtos ricos em glúten? Você tem que desinflamar. Deixa eu te dar o meu exemplo. Quando eu quero comer alguma coisa nesse sentido, dia de domingo, muitas vezes quando eu exagero, mesmo sabendo que eu vou comer só duas vezes por semana, duas refeições por semana, sei lá, glúten ou algum tipo de carboidrato, muitas vezes eu sei que se eu exagerar, na segunda, terça ou na quarta começa a aparecer alguma manchinha aqui. Como eu passo a semana comendo tudo bem, geralmente essas manchinhas desaparecem com dois, três dias. Mas se eu não comer nada, não aparece nada. É o meu corpo que não aceita mais essas porcarias. E claro que o médico pode prescrever algum antibiótico, algum anti-inflamatório, alguma pumada de corticoide. Ah, Daiane, você não usa corticoide? Não sou radical. Corticoide, às vezes, é importante sim. A lesão está feia, a lesão está dolorosa. Então você precisa usar. Mas aquilo não vai ser a cura para o resto da vida. Aquilo é para um paliativo. Em alguns casos, pode ser que o teu médico precise lançar mão de medicações imunomoduladoras, ou seja, que acalmem o teu sistema imunológico. Mas eu não acho que essa seja a melhor opção. Porque você tem que deixar de agredir o teu sistema imunológico com coisas externas. Daiane, que coisas externas? Já falei. Produtos químicos, industrializados e esses alimentos que eu sempre falo aqui para vocês. E além disso, principalmente nos casos de dermatite numular, é importante fazer uma boa hidratação da pele. Tudo isso para que a pele não fique desidratada, ressecada, escamosa, comece a rachar e as bactérias comecem a invadir. Aí você vai ter complicações, podendo causar até uma erisipela. Isso aí já dá outro vídeo, mas a gente já tem vídeo aqui no canal sobre a erisipela. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Daí existe algum tratamento natural para as dermatites? Uma boa opção é você pegar uma xícara de aveia e misturar com um litro de água gelada. Não é extremamente gelada, só fria. Fria para gelada. E aí em seguida você aplica na região. Aplica ali por uns 15 minutos. Vai colocando um paninho com água e vai embebendo e vai tornando aquilo mais refrescante. Depois disso, você não vai deixar a aveia lá não. Você vai lavar com água morna e um sabão neutro. Depois seca, mas pelo amor de Deus, não vai esfregar com a toalha não. Seca só enxugando. A aveia, meus amigos, ela tem propriedade calmante e ajuda a aliviar essa sensação de queimação na pele. Agora olha, presta atenção. Você não pode estar colocando aveia nem nada se a tua pele estiver exposta. Se estiver exposta, algum ferimento mais profundo. Porque você pode levar uma aveia e contaminar o local. Outra coisa, se você for diabético, você não tem que fazer nada. Você tem que procurar o teu médico. Qual é o médico do diabético? É o cirurgião vascular. Não deixe ninguém, ninguém mexer na tua perna se você tem diabetes, se não for o cirurgião vascular. Nem manicure, nem dermatologista, nem cirurgião plástico. Ninguém. Eles podem até mexer, mas tem que passar primeiramente pelo cirurgião vascular, que vai olhar se você tem circulação para poder mexer na sua perna. O ácido gamma-linolênico pode ajudar muito nessa questão de desinflamar a dermatite, mas é vioral, viu gente? Outro destaque que não poderia deixar de falar é a curcumina, presente na cúrcuma, ou açafrão da terra. E também a piperina, presente na pimenta do reino, que também são excelentes anti-inflamatórios e ajudam, e são naturais. Existem estudos com fitoterápicos, como o ginseng, a erva de São João e o alcaçuz, que em adultos tem ótimos resultados. Mas olha, precisa de mais estudos sobre isso, não tem nada comprovado cientificamente não. Estou trazendo para vocês, porque vocês gostam de saber de informações como um todo. Daí, que tipo de alimento eu não devo usar? Normalmente existem alimentos que provocam essas alergias. Então anota aí, leite, glúten, aditivos alimentares, soja, frutos do mar, até ovo, amendoim e carne de porco. O que eu quero te pedir é que pegue essa lista de alimento e veja se tem relação com a tua dermatite. Vai experimentando, vai comendo e observando se inflama a tua pele. E consuma também mais peixes, mais legumes, mais algas, mais folhas verdes, mais frutas cítricas, mais probióticos como o kefi, como o rejuvelaque de quinoa. Tudo isso vai ajudar a melhorar o teu intestino e vai te ajudar a desinflamar como um todo, e vai ajudar a renovar as tuas células da pele. Presta atenção numa coisa, tudo que melhora o teu intestino limpa as tuas toxinas do corpo. Tudo que melhora o intestino melhora a pele, com certeza. E chás, Daiane, você não falou de chá. Pra pele, um dos melhores chás é o de camomila e o de olong. Esses chás podem ajudar no tratamento também, pode acalmar a sua pele, pode desinflamar seu corpo. Daiane, suplemento. Existem estudos positivos em relação à vitamina D, que parece ser um bom suplemento, uma boa vitamina pra desinflamar qualquer coisa no corpo, mas principalmente na pele. Daí aí, o que é que pode acontecer comigo se eu tiver uma dermatite? Eu vou ficar boa como é? Você precisa, junto com o seu médico, chegar a um diagnóstico. Saber o que é que propicia o aparecimento da dermatite, qual é a causa. E não achar que o tratamento é só corticoide, anti-inflamatório e pomada, que vai resolver, vai passar a vida inteira usando. Não, tem que saber o que é que tá causando. Pra eu me afastar, pra eu curar, pra eu resolver, se a dermatite tá sendo uma inflamação causada por criar alteração no teu corpo. Você tá obeso? Você tá hipertenso? Você tá diabético? O que é que tá acontecendo? O que é que você precisa mudar? Será que eu tô precisando de uma vida mais tranquila? Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco que a dermatite é apenas um sinal e não uma doença. Ela é um sinal de que o teu corpo não anda bem. Ou o teu corpo, ou os teus hábitos, ou os dois. Eu queria saber de você, você tem algum tipo de dermatite? Escreva aqui nos comentários. Se identificou com algum tipo? Você vai usar algum dos tratamentos naturais que eu falei aqui? E não se esquece, viva a vida com saúde, com paixão, com Deus no coração, que essas dermatites terminam desaparecendo. Grande abraço, gente. Valeu! E aí E aí